Quem foi que falou pra vocês? Com a camisa da seleção Representa seu candidato e tudo que ele fez A samboleira guerreira respeita a nossa bandeira Copa nós ganhamos 5 e logo mais sobe pra 6 E a tia da rua de cima Liga a tela na esquina Botequinho, Lota, Brasil, Jogue Jorginho e Maria Eita porra Vai dar merda, vai dar merda Vai dar merda É Maria Chegou Eita que agora é de família Comenta aí Se não tem medo de começar Eu já tô puxando por um prazo no segundo round Maria e Jardim Eu começo Você que começa? Maria que começa e a mão pra cima Cadê? Todo mundo família Quem não levanta a mão vai perder dinheiro Quem levanta a mão vai achar dinheiro Tá bom? Tá bom? Eu vou levantar aqui Tá precisado A pita mesmo tá caro Vamos aí Pode puxar o grito? Sem maldade Pode com certeza Só mantendo a mão pra cima Na zona leste Sem maldade É a vibe máxima do fundo do coração Tá bom hein? Sem ruim eu não vou errar Por isso mesmo Que eu chego pra amassar E dessa fase agora Jorge você não vai passar Jorge nunca vai Tefite não pode Pede pra rainha do Detroit Você que vai me derrubar 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 Por isso mesmo Que eu chego Mostrando minha destreza Mas na verdade Eu tô na zona leste Eu vejo um menino Não vejo um cabra da peixe Você tá errado Você que vai me derrubar Por isso mesmo Que nesse clube você perdeu E na verdade Não adianta que você tá em slow Aqui eu tenho rima Adicção e tenho pão Por isso mesmo Você tem de tomar tombo Eu tenho tudo o que é preciso Você tomou um combo E não é do MEC Porque você vira o lanche Por isso mesmo Que eu venho igual a avalanche Você entendeu? Realmente você é fraco Se fosse o combo do MEC Você era o mais barato Mas Na verdade Você entendeu? Que agora A minha rima é sem amônia Só se você for no MEC Que é o MC Pra você entender O que é que é ser mestre de cerimônia Puto nunca vai ter feet неou pode Rоль O que você é fake Puto nunca vai ter feet não pode E ahhh O que você vai ter feet sim Nossa Não é do MEC Uma Calma lá, minha parceira, que ela some Porque ela é fraca e essa daqui é a questão Rima pela agressividade, aproveita que é promoção Fechou a posição, agora você vai tomar Ela vê um moleque, só que ela vai esmarrar Pois só pede moleque e a rima prioriza É o pé de moleque que vem hoje te pisar Fechou? Hoje você se proponha e de mim ter certeza que agora ela não ganha Por isso mesmo que eu já sou sensei Então calma, calma que com a sua vida eu finalizei Falou que é a rainha, então eu vou matar Mas calma que seu trono eu não quero pegar Por isso que agora mano, lê a história Esse é o índice, é essa daqui a rainha Que vai perder para o príncipe, você consegue E você vai se perder, você acha que vai Calma minha parceira, por isso que você não explode Por isso mesmo você sabe que eu já vou além Porque eu sou puto, não quero crítico em ninguém Eita, boa Essa é a onda, caralho, vamos que vamos Aê, plateia Para ver quem gosta das imãs de Maria Diferentemente, para ver quem gosta das imãs de Jorge Giradas em 3, 2, 1 Jardim Lajele, tudo que vai Volta Os pães voltam com a mão pra cima Os pães voltam com a mão pra cima Que essa batalha tá merecendo Mata ele, cara 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 Não com certeza Com qualquer flow E é isso mesmo, vai tremer Por isso mesmo, sabe que essa daqui tá a questão Pois você tá freestyle em todo canto desse mundo Só sinto te dizer que cê não tem no coração Vô, 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 vô Virar, virar, virar Em dois e três, dois, um Virar Na verdade, meu parceiro, isso é um pop-it Por isso mesmo que na minha frente você é kid Cê entendeu? Que na verdade você é kid Não importa o beat Eu rimo em qualquer... Em qualquer beat eu faço o flow que eu quiser Cê entendeu que você para no meu pé Cê falou que eu tava no seu bolso, seu frustrado Eu tava no seu bolso, pena que ele tá furado Você perdeu? Então não importa que agora cê se corrompeu Cê não entendeu? Que isso é um só detalhe MC não escolhe beat, o que eu faço é freestyle Quem não interfere? Cê não entendeu que o verso te dá o meu febre Eu tenho freestyle e ele que congene É tanto um freestyle que eu tatuei na pele Por isso quero, concorda que eu digo Você falou que eu não tenho ali no coração Mas na verdade eu faço a improvisação E eu vou provar que agora você é fusão Na verdade eu tenho no coração E agora, Jorginho, eu tenho sua vida na palma Eu tenho beat no coração na improvisação E o freestyle tá tatuado na pele e na minha alma Terceiro! 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 Vem, Muro! Pela plateia, terceiro lado jurados em 3, 2, 1 Terceiro lado na casa! E para o Papa, vê quem começa Jorginho que começa e ela não passa mais na Leste Ei, 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 ei Pode? Ei, 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 ei Ah, 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 aqui só tem cria Aqui não tem cria do meu olho de gata Só brilha no flash Mate-se cara na Leste Mate-se cara na Leste É a mesma caneta que faz poesia É a mesma caneta que assina o cheque Mate-se cara na Leste Mate-se cara na Leste Mate-se! Mate-se cara na Leste Pou, 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 Pou Pou, destrava, rima, eu sou de primeira Calma, que isso aqui a Leste E você pisa fofo na trincheira Pisa fofo na trincheira Nesse verso para, para, para Nessa rima você não compara Eu vou pisar fofo, mas vai ser na sua cara Calma! Olha o drop do beat, o Olha o Jorginho atirando Da onde o tiro tá vindo Não sei, só sei que eu não tô errando Olha o bolso, ele tá furado, sabe que a rima já pra tudo Calma que isso é só uma costureira, mas hoje seu corpo eu costuro Mas na verdade não, por isso mesmo que a rima é louca Você falou que era de costureira, minha avó era, eu costuro sua boca Pra você aprender, você entende? Minha bala te fura Hoje eu vejo um panheiro e olha só, eu encontrei a agulha Por isso que você tá fudido, você entende que é inteligente Você pode fazer o voo, só que você só tava na minha frente E na verdade meu parceiro, você falou de onde veio o tiro, quem diria? Eu não sei de onde veio o tiro, mas a rima fez a Maria Rima veio da Maria, mas você sabe no improvisado Então fica calma que também vem do Jorginho, pois esse jogo é jogado Se você não entende, rima que eu bato, mas você sabe, deixa agora eu te dizer Volta a costurada que até calado eu bato em você Mas na verdade esse é o momento, a melhor nota musical é o silêncio Por isso mesmo que eu chego e faço o enredo Quando eu ficar calada, aí você fica com medo Eu fico com medo, essa aqui é a aposta Então pode calar sua boca, já que não foi capaz de dar uma resposta Você não entende? Não é na família, mas você sabe que agora a rima que é o pós Não manda você calar a boca, se você quiser eu te dou mais a voz Não precisa, por isso mesmo você é esquisito Você não precisa me dar mais espaço Porque eu sou mulher pra caralho e eu conquisto Por isso mesmo me interessa Você entende? O flow na verdade é meu esforço que vai me fazer chegar onde eu tô Ela é mulher para caralho, isso eu entendi É uma tchomorra Ela é mulher que rima pra caralho Eu sou caralho que rima pra porra Eu sei que você é mulher, eu te respeito Realmente, então assuma Sabe por que eu te respeito? Conceito que você é mulher, pois eu nasci de uma Realmente, essa rima aqui é rara Então respeita a bolseta, porque senão eu vou fazer uma na sua cara Por isso Só que Parceiro, esse é o ultimato Você é um caralho que rima pra porra Mas essa porra hoje volta pro saco Literalmente O que foi isso, Zona Leste? Vamos lá, agora eu vou arrumar só e com muita vontade Demorou? Aê! Bebeu já? Para o do quem gostou das rimas de Jorge Para o do quem gostou das rimas de Maria Vamos pelo jurado Jurado em 3, 2, 1 Ixi Ixi, calma, de novo Jurado em 3, 2, 1 Maria para a próxima fase Aô! Ixi 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 Ixi